Diagnóstico e tratamento da demência é o assunto do programa ABP TV de hoje. Os psiquiatras Valesca Marinho e Tibor Perroco estarão ao vivo para responder as suas perguntas. Participe hoje às 9 da noite com transmissão pela página da ABP no Facebook e no portal da Psiquiatria. Não perca!